Essa nossa produtora oficial é a Gabi, está animadíssima com a trilha sonora do Falando Nisso e a gente é animadíssimo de estar sempre pertinho de você. 11 anos não existe maior presente que Deus poderia ter nos dado. Bom, hoje é dia de papo cabeça que afeta com a saúde do nosso intestino. Você, por exemplo, sabe quais os hábitos que você tem que podem prejudicar a saúde intestinal, o estresse, a má alimentação, podem bagunçar tudo. E quem está aqui nos orientando é o coloproctologista, Dr. Newton Luiz Gasparetti Jr. da Vale Infusões, tirando todas as nossas dúvidas. Aliás, hoje, daqui a pouquinho a gente vai dar um toque de uma palestra aí, se você quiser também participar, é um evento gratuito, para tirar dúvidas sobre essa questão da retocolite. Não me esqueci de tudo, Guilherme. Solange, eu estou com muita, mas muita pergunta aqui no WhatsApp, com o mesmo assunto eu não posso ignorar, né? O intestino preso constante. No caso, essa querida fala que a filha tem, e tem muita pergunta aqui, se a gente for ver, sobre isso. O que uma pessoa que tem intestino preso constante, ela precisa fazer primeiro em casa, no dia a dia dela. E se não tiver resposta com essas atitudes, ir ao médico, doutor? Sim, Lucas. É o seguinte, para que o intestino funcione, para que a gente evacue, a gente precisa ter um estímulo. Sim. Entenda-se, uma alimentação adequada, rica em fibras, tá certo? O que são as fibras, para quem está em casa e tem? São as frutas com bagaço, são as verduras de folha, ou seja, as folhagens. O consumo adequado de água, lembre-se, a gente está num país tropical, a gente sua muito. O brasileiro fala bastante. Então, a gente pede líquido, sim, das formas insensíveis. Suando, por exemplo. Então, o ideal seria, seriam três litros de água por dia. Três litros, não dois, como geralmente. Três litros seria considerado o ideal, tá certo? Quinze copos de água por dia. Atividade física é importante para que a gente tenha um hábito evacuatório, por quê? A gente usa o abdômen como um dos músculos para ajudar a evacuar, tá certo? Então, o básico é uma alimentação adequada, alimentação, água e atividade física, tá certo? Uma expressiva maioria dos pacientes que nos procuram com o intestino preso, é óbvio, tem que fazer a investigação. Mas, muitas vezes, o erro alimentar é fundamental. Doutor, tem muita gente aqui, tem um vídeo rolando na internet, olha que interessante, de uma pessoa, eu não sei se ela é médica ou o que ela é, não falaram aqui, que está ensinando você a fazer cocô. Olha só, a posição correta. Essa pessoa que está mostrando aqui, ela disse que a gente tem que pôr o pé assim, ó. Não levanta muitas pernas. Não, você põe aqui e apoia em algum lugar, tipo, põe uma bacia para apoiar, põe o próprio cesto de lixo viral do contrário, assim, para se apoiar, porque aqui forma uma curvinha que facilita a saída das fezes, é verdade isso ou não? Estoura, eu já tive acesso a esse vídeo. Você ouviu? Já vi, já recebi esse WhatsApp. Não é exatamente o que é veiculado, tá certo? Essa posição, ela tão somente está propiciando o que a gente chama de prensa abdominal, ou seja, está comprimindo, ajudando a comprimir o abdômen, como eu disse, uma das musculaturas que a gente usa para evacuar. O que esse vídeo posiciona quanto ao relaxamento da musculatura ali do aparelho, isso interia, na prática, não é isso que acontece, não. Então, gente, presta atenção, hein? Foi bom ter perguntado. Tem um fundamento, mas não é tudo. Rapidinho, Luquinha, dá tempo. Rapidinho, assim, o Mara fez uma pergunta interessante. Ela disse que teve um amigo que, infelizmente, morreu de trombose no intestino, e ele não sentia sintoma nenhum, nenhum, nenhum. Então, ela quer saber que exame que pode ser feito, ou que indica, de repente, que uma pessoa tenha trombose no intestino. Sim, esses casos de trombose ou isquemia no intestino são casos extremamente graves, são casos agudos, não tem um exame específico, que o paciente possa, para prevenir, é lógico, isso acontece mais nos pacientes cardiopatas, aqueles pacientes que tomam os remédios para procuração, tá certo? Os pacientes mais idosos, mais graves clinicamente, por exemplo, os pacientes renais, tá certo? Na urgência, se eu estiver diante de um paciente com uma dor abdominal muito forte, aguda, existe exame específico, como a angioressonância, tá certo? Então, exame que é realizado na urgência, para o diagnóstico preciso e uma correta e precisa atuação, geralmente cirúrgica. Ok, rapidinho, doutor, só 30 segundinhos. A criança pode nascer com a doença de Crohn? Não, ela pode adquirir precocemente. Só adquirir, mas nascer com esse problema, não. Então, não, viu, mamãe Luísa? Pode ter a predisposição genética. A gente sabe que, sei que o tempo é curto, a gente sabe que paciente que tem doença de Crohn, se ele tiver já um outro parente acometido, a chance dele apresentar essa doença em idade mais precoce é muito grande. Ok, então. Então, todos esses sintomas que o doutor alertou aqui no programa, corre para o médico, nada de ficar se automedicando. Doutor Gasparetti, muito obrigada pela sua participação aqui no Falando Nisso, foi bem orientativo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Zóio Verde. Vamos rapidinho, um lembrete para vocês, a Vale Infusões quer convidar você para assistir a palestra conversando sobre a doença inflamatória intestinal. É gratuita hoje, às 8 horas da noite, na Avenida São João, número 2375, em São José dos Campos, auditório da Vale Infusões. Um convite para você. Se Deus quiser, a gente volta amanhã para conversar sobre um assunto tão, mas tão importante. Estão ansiosos para fazer exame de ultrassom? Pois é. Beijos, fiquem com Deus. A gente vai fazer compra com o Vale Shop, a gente vai viver, se apegar nele, e a gente vai ser feliz. Beijo no coração. Boça bonita, seu corpo cheira, algo tão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagina o desatino, é um cheiro de café. Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher? Boça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina a minha sina, é o brilho puro da fé. O seu brilho feminino...